G2A, jogo da atualidade com excelentes preços, clique no link da descrição e confira Fala galera do Youtube, beleza? Lepontelo na área, voltando, continuando aí com Raider of Icarus Eu entrei aqui para continuar e fazer as missões, mostrar para vocês mais um pouco da exploração E apareceu um canguru ali pessoal, então na primeira mão já vou tentar domar o canguru ali antes que ele desapareça Vamos lá, vamos entrar aqui na fase de domação aqui, vamos ver se eu consigo domar ele aqui Chegar perto, apertar o espaço, beleza, vamos lá, vamos ver, não está dando? De novo Não, 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 aperta não, pelo amor de Deus, faz isso não Vamos lá, tentar domar ele, como é que eu faço para domar ele, que eu não estou entendendo aqui Vamos ver, tem que ter um esquema aí, domar lá, vamos lá, vamos ver Como é, o que vai precisar aqui? Vai, André, ué, vamos lá, opa Vamos tentar domar o bicho aí, vamos ver se a gente consegue pegar esse canguru aí, hein Parece ser legal o canguru, e caiu, ele caiu antes, é porque eu acho que eu devo ter atacado ele Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo Ele está me atacando, ele está me atacando Vem lá, de novo, hein, vamos lá Eu acho que eu tenho que subir mais o meu... não, agora está indo, hein Vamos lá, vamos lá Mais uma tentativa Opa, opa Só mais um, hein, só mais um, hein Só mais um, hein Aê, garoto Canguruzinho para nós Novo amigo Beleza, pessoal, domamos o canguru, gente Olha lá, que bacana, hein Dei sorte aí de entrar aqui, já veio o canguruzinho aqui, ó Show de bola, hein Show de bola o canguru, ó Tem um rabo iluminado ali, né, que bacana, gente Olha lá, ó É Vamos ver ele correndo Pô, que legal, hein Legal, já abrimos aí a gameplay aí, já mostrando já Domando o canguru Bem bacana Agora eu quero ver o negócio Eu quero ver se ele vai continuar conosco, né E ele tem mais skill pelo que eu estou vendo ali também, é isso Level, level 2, ó Ele tem mais skill Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Vamos ver aqui O que é isso aqui, é mais skill que ele tem, é isso Tá, aqui é o canguru, aqui é pra O que que ele faz aqui Não dá pra mexer Deixa eu apertar o Beleza, aperto o F3 aqui Tá Eu quero ver como é que eu faço pra mim Pra mim pegar ele de novo Vamos ver aqui Tá aqui, tá aqui no Beleza Aqui, vamos ver aqui, tá apareceu aqui já Familiares Tá, vamos fechar aqui Será que eu tenho que arrastar pra barra aqui? Ah, tem que arrastar pra barra Ah, o lobo também ficou, pessoal Depois que eu dormi aquele dia lá Eu não tinha mais tentado a isso Beleza O que que é isso aqui? Incrisis movimento Tá, ele dá o maior movimento Beleza Vamos ver Do lobo, o que que ele tem Ah tá, beleza Vamos ver aqui agora Deixa eu ver o negócio aqui Vamos Deixa eu ver não, né Vamos tentar dormir Beleza Tá aqui Agora eu quero ver o F5 Se o lobo também ficou também Ah, garoto Ficou também O rapazinho pegou lá também o lobo Aqui o canguru tá aparecendo pra todo mundo aqui Ó lá, tá aparecendo pra todo mundo Bacana, bacana, bacana E eu também Acabei ganhando aquelas duas magias Eu nem testei elas ainda, né Deixa eu testar aqui também Vamos Testar aqui nesse Essa magia aqui O que que ele faz? Tá Vamos ver o 6 Beleza Uma magia mais forte, hein Beleza Pegar tudo lá Vamos lá, pessoal Vamos Continuar aí Vamos fazer um pouco mais Vocês viram aí Já domamos o canguru Demos o lobo Tudo gratuito, hein, pessoal Não estão pagando nada por isso Não tem dinheiro Não precisa comprar nada Né Então vamos lá Vamos Continuar a nossa missão Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos fazer essa missãozinha aqui Tem que pegar Acho que matar dois Eu tenho que olhar as teclas aqui Que faz tempo que eu não jogo MMO Com o teclado aqui Eu tô Beleza Pegamos aqui Vamos lá O que que tá faltando aqui? Sabe o que eu preciso? Ele tá vermelho Eu vou ter que matar ele Que ele vai vir pra cima de mim Ah, essas magias novas Elas tem um tempo de cooldown aí Tá vendo? Beleza Vamos fazer essa missão aqui Para fazer um progresso aí Do personagem Que eu tenho que fazer aqui Checar os corpos Vamos lá Vamos fazendo o que? Uma autópsia nos esqueletos ali Uma autópsia, né Nos esqueletos Se estiverem curtindo aí, pessoal A série Se estiverem jogando também Deixem nos comentários aí Como é que vocês andam aí no jogo aí O que que vocês andam fazendo O que que vocês andam aprendendo também Eu quero ver se eu evoluo mais Para buscar a montaria voadora também Para mostrar aí Né O que que eu tenho que fazer mais aqui Vamos pegar o nosso lobinho Pelo jeito eu vou ter que passar ali Mas antes vamos encerrar a missão aqui Completar a missão Beleza Completar a outra Beleza Vamos lá Vamos atravessar Pelo jeito não temos que atravessar O portal ali, pessoal Vamos atravessar o portal Vamos embora Vamos embora Tá dando umas lagzinhas Mais travadinhas Senta aí, solo O que que é isso aqui? É como se fosse uma dungeon, é isso? Ué, tem um dragão ali, parece O que que é aquilo? Vamos primeiro pegar aqui Ah, pessoal Acho que eu vou pegar agora Na montaria voadora, hein? Sei não, hein? O que que eu tenho que fazer aqui? É o pijado, hein? Vamos ver o que que a gente faz aqui Estamos ajudando a Fênix Nossa, linda a Fênix, hein? Olha aí, pessoal Coisa mais linda, hein? Opa, que eu tô montando nela Que eu tô montando na Fênix Vou pegar uma Fênix dessa aí, hein? Show de bola, hein? Como é que eu tenho que ir? Nossa senhora, velho Montado numa Fênix Aí é pra chorar Chega até me emocionar Ai, meu Deus do céu Nossa, eu amo Fênix, velho Eu amo Fênix Tenho vontade de tatuar uma Fênix Eu tenho um dragão na perna Já tenho vontade de tatuar uma Fênix Pra completar Eu tenho uma perna quase que fechada Vamos lá Vamos embora Olha, planando com duas Apertando duas vezes o espaço aí Beleza O que que eu faço aqui agora? O que que eu faço aqui agora? Vamos ver Será que eu tenho que chegar perto? Apertar o F Tá, vamos lá Eu acho que essa deve ser a missão Pra gente voar, hein? Não sei não, hein? Se for, vamos ver A gente já vai Pegando o Canguru E já vamos conseguir Voar também Como é que eu faço pra montar Nela de novo? É só passar em cima dela Tem que segurar o espaço Pra você fazer essa Planar assim mais rápido Tem que segurar o espaço Dando umas travadinhas Vamos lá Vamos subir mais aqui Beleza Vamos encerrar a missão Já dá pra matar a Fênix, né? Nossa senhora Essa é louca, hein? Fala aqui Não tem mais nada Pelo jeito Eu vou ter que voltar Lá no portal Lá pra trás Vamos voltar lá de novo Vamos pegar o nosso Canguru Acho que ele não Atravessa 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 Beleza Vamos lá Vamos ver aqui O que que a gente vai ganhar, hein? O que que a gente vai ganhar? O que que nós iremos ganhar Com essa progressão Ele ganhar aqui Um pote de maná E um pote de Tá Vamos lá Tem mais uma aqui Mais uma diária, né? Mais uma Temos que matar ali os bichinhos Vamos lá Mas dá pra captar ali embaixo Ali já Beleza Deixa eu ver um negócio aqui Eu tô achando Eu tô achando meio estranho Pessoal Se vocês ouvirem aí Barulho de fundo aí É porque estão fazendo obra aqui No prédio aqui Quebrando apartamento aí O negócio tá complicado aqui, hein? Eu vou baixar um pouco o gráfico Pessoal Só pra ver se dá Quero ver se dá uma melhorada Nesse Nessas travadinhas aí Tá Vamos lá Vamos ver se isso vai ajudar Um pouco aí Ele tava tudo no height lá Beleza Pegar um pouco de O que que eu tenho que fazer aqui Ah, agora que eu tô reparando aqui Pessoal Eu tô mirando aqui na Na raposa aqui, ó Tá escrito ali, ó O nabre para Para tamme Tá vendo? Então os animais aí Eu não tinha mais tentado a isso Você pode tamar Vai aparecer ali Beleza Vamos mandar a magia aqui Essa magia é forte Já pra dar um Beleza Um de três Vamos lá Vamos matar mais dois É, não é Não é o gráfico não, pessoal Até porque a minha Configuração é pra rodar Esse jogo tranquilamente Tranquilamente mesmo No height aí Sem travar nem nada É, então É isso é do É do servidor mesmo É lag do servidor, tá? Vamos lá Beleza Mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos finalizar essa missão Quero sair daqui Pra gente continuar Explorando o mapa Ver o que tem mais Para frente aí, né Eu vou ter que voltar lá Vamos lá Vamos de canguru Gostei do canguru Ha Muito louco Esse canguru, mano Muito louco mesmo Vambora Chegou um level 3, hein Ele tá no level No level 3 Beleza Ó, aqui tem mais um negócio Pra gente marcar aqui, ó Que a gente marcava aqui O ponto, ó Ó lá Vamos setar aqui como Um ponto para nós Restaurar aqui Caso precisar viajar de volta, né Se estiver muito Muito longe Vamos completar a missão Dragon Knight Beleza Vamos subir de level Vamos ver se eu ganhei Alguma coisa Tem uma outra aqui Pra fechar também Vamos aceitar Tem mais missão Pra nós fazermos Deixa eu ver se apareceu Alguma notificação ali De que item Uma coisa assim Ou skill Não apareceu nada Então não Não ganhei familiar Tá ganhando level Beleza Deixa eu só ver O negócio aqui Vamos aprender Estou aprendendo junto Com vocês, né pessoal Eu não ando nem vendo vídeo Nada Só para mostrar aí O nosso Né O nosso Nossa evolução Junto com vocês aí Vamos clicar aqui Deixa eu ver Eu adoro a shopping não Não é isso aqui Que eu quero vir não É Deixa eu ver Eu adoro storage Deixa eu fechar aqui Também não Eu estou preocupado Pra conhecer as dungeons Desse Desse jogo aqui Pra ver como é que é Vamos lá É inventário Deixa eu ver Que eu tenho inventário aqui Não tem nada Isso aqui eu posso Arrastar aqui Pra barra Já tem Não Já tá lá Já tá na barra Já Não Isso aqui é level 5 Isso aqui é Level 1 Tá Vamos arrastar esses dois Aqui também Eu tenho mais esse pote Pote aqui também Que eu ganhei também Eu não sei se eu consigo Arrastar ali pra barra Não consigo arrastar ali pra barra Não Tá bom Vamos ver aqui Vamos Deixa eu ver O que mais tem aqui Aqui Do familiar Deixa eu ver se dá pra mexer Alguma coisa Se tem alguma skill Que a gente pode Pode usar dele aqui Aqui ele tá upando Ele vai upando Então no level 5 já Dá pra dar o nominho também Tá dando umas travadinhas De novo Essas travadinhas Tá sendo bem chatas Essas travadinhas Pessoal Vamos ver a parte do craft aqui Se eu tenho alguma coisa Que eu consigo fazer Já porque eu tenho que craftar Alguma coisa também Pra vocês verem Social Fim de parte Vamos ver Aqui só que a gente consegue Arrequer level 19 Level 17 Eu tô no level 6 ainda Então tá muito complicado ainda Vamos colocar aqui Level 6 Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos buscar Level 20 Level É Tem que subir um pouco mais de level Aí pra gente poder Fazer aqui Tem uma aqui hein Level 6 hein Como é que faz pra entrar aqui Não Não é aqui Aplete for Prey Parte Vai descender Acho que eu entrei pra parte Acho que eu tenho que aguardar agora Vamos ver Vamos aguardar Vamos continuar aqui Bastante missão pra fazer Ali já está Demarcado Deixa eu ver Tem mais alguma coisa ali Pra mim pegar aqui Vamos lá O legal que eu achei interessante Pessoal Que mesmo você Em cima do animal Você consegue fazer Pegar as coisas aí Que muitos MMO Você não consegue fazer Você tem que descer Da montaria Pra você pegar Isso As vezes cansa Você tem que montar de novo Entendeu As vezes é chatinho Isso aí né Eu acho que eu vou ter que Pelo jeito aí Eu vou ter que Dormar de novo ali O bicho Eu vou ter que matar o cangudo Não sei Vamos pegar aqui Beleza Prestou sobre a montaria Ele não ataca Vamos lá Vamos lá Vamos evoluir mais Esse personagem aqui Vamos ver o que Que esse jogo Ainda tem nos oferecendo Eu tô louco Pra ver a montaria voadora Igual eu falei Beleza E aquele negócio Que eu falei Tá caindo perto mesmo Pessoal Isso aqui dá pra tamar Não Tamo e condite Dá pra gente tamar Esse javalinho Vamos tentar Vamos lá Vamos tentar F2 Spacebar Vamos ver Vamos ver se a gente consegue W Opa Tentar mais uma montaria Diferente Domando bastante coisa Hoje E é nosso É nosso Beleza Mais um Para a coleção Eita Lasqueira Olha que bonito Bonitão Vamos ver se ele ficou Lá no nosso Inventário Do familiares Aqui Ele está aqui Pessoal Tá ali Beleza Ainda não vi Qual que é a tecla Que faz pra mudar Direto aqui Eu acabei nem lendo Nada também Nem vi Vamos fazer o que Seguinte Vamos Puxar aqui O hipopótamo Aqui para a área Também aqui Vamos deixar tudo aqui Por enquanto não tem Esquilo pra colocar aqui Com certeza Com a progressão Do personagem A gente vai ter mais Vai acabar utilizando Aqui né Tá bom Beleza Vamos sair do Do Dino O que eu tenho que fazer Será que eu tenho que matar Essa raposa Será que eu tenho que matar Ele não Vamos tentar ver Se eu tenho que matar ele Beleza Beleza O que que deu Deu alguma coisa Não deu nada Pelo jeito Eu não tenho que matar não Tem mais aqui Para pegar Tem bastante Craft aqui De Cooper Mine Cooper Tem mais aqui Também Carinha ali Acho que tá domando Acho que eu tenho que domar ele Vamos tentar domar ele Porque eu acho que é para aprender A domar Vamos ver Acho que eu faço De novo Isso Vamos ver Vamos lá Opa Não deu Agora Sai Zé Mané Sai Zé Mané Sai Zé Mané Beleza Beleza Matar o lobinho ali Eu acho que eu tenho que domar Acho que na realidade eu domei antes Do que Do que Do que precisava Acho que ele tá Ele tá ensinando agora Para domar o Mas tudo bem Vamos lá Não é? Por que ele não tá indo Fire Mountain Vamos lá De novo De novo Aê Vamos ver Vamos ver se a gente consegue domar Se essa é a missão Que tem que fazer mesmo Ah O bicho não vai me atacar agora Porque eu tô em cima do bicho Tá tirando mesmo Esse lobo Vamos canguru Vamos 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 matar esse lobo Logo aí Tá quase hein Vamos ver se a missão é essa Para completar Beleza Completamos Vamos sair aqui do canguru Eu tenho que entender aqui Como é que faz para mudar a barra Aqui que eu não tô Esse que eu tô me Perdendo aqui pessoal Sai daqui Filhão Sai daqui Filhão Sai daqui Essas travadinhas chatas hein Essas travadinhas chatas Tá bom Vamos lá Então era para domesticar mesmo O canguru né Vamos ver o que eu mais posso fazer aqui Pelo jeito mais nada Já Deixa eu montar Vamos correr para lá Beleza Vamos encerrar aqui Se não tinha mais nada Eu ia apertar no outro lado Que foi lá para trás Beleza Dei uma missão nova Também O que eu tenho que fazer aqui Tá A gente vai ter que ir ali Ali dentro Pelo jeito ali Vamos lá Vamos ter que Passar pelo portal de novo Deixa eu ver Se eu pegou a montaria Vai aparecer de novo a montaria Aqui Deixa eu ver o que aconteceu Aqui Ah ali ficou dois cangurus Posso soltar ele Eu já tinha um já Vamos ver Confirma Ah Um release aqui Eu posso soltar Ainda fiz uma Que é soltar um animal Olha lá Olha lá Ele tá ali Ganhei uma conquista Aí do jogo Sem querer Beleza Vamos embora Vamos entrar aqui Eu acho que O que é isso Uma caverninha Ah então Tô tendo uma estância Aqui solo Vamos lá Falei da estância Estamos tendo uma estância solo Chegar mais perto Aqui Deixa eu ver um negócio Eu só quero saber Como é que eu faço Para me mudar A barra aqui Porque as vezes Me atrapalha Essa barra aí Ah não vou perder tempo Para não ficar muito pesado O vídeo Vamos só Vamos lá Beleza Se tem alguma coisa Aqui Não Pegar os cogumelos Aqui Aqui é uma dunja Pessoal Estamos numa estância Opa Eu peguei o negócio E não peguei Tá Peguei Vamos lá Ah entendi Qual que é que faz Para correr aquele dia Lembra que eu falei Que eu estava dando É apertar duas vezes O W para cima Ele dá um sprint Tá vendo Olha lá viu Ele dá um sprint Agora que eu vi O que é Aquele negócio Que eu achava Que estava O que está acontecendo Que o negócio Vai para cima E eu não estava Entendendo o que era Vamos matar aqui O outro aqui Beleza E aquele ali Será que eu vou Para cima ou não Level 5 Vamos para cima Vamos para cima Que eu quero testar Aqui Olha é um mago É um espírito mago Ah não deu Para o cheiro Tem alguma coisa Não deu nada Vamos pegar aqui Craftar mais um cooper Beleza Olha lá Eu vou apertar duas vezes Para cima Tá vendo Ele dá um sprint Deixa eu ver Dois vezes para trás Também dá também Para o lado Ah bacana Mas como é que dá Um sprint aí O que eu tenho que fazer Aqui é os lobos Ainda né Aqueles lobos Lobos sinistros Lobos obscuros Lobos obscuros Eu estou um pouco atrapalhado No teclado Faz muito tempo Que eu não jogo O MMO Eu estou me atrapalhando Um pouco Nos teclados Aqui ainda De achar O botão Aqui Beleza O que que mais Temos que fazer Tá Tem um xizinho Ali Remove Maleficente Maleficente Remove Maleficente Deve ser aqui Vamos lá E aí Eu ataco Vamos atacar Ele já Ele já Veio para cima Já Beleza Vamos remover Aqui O símbolo Magístico Aqui Um de três Um de três Vamos lá Os outros estão ali Na frente Ele gasta sprint Vamos ver Ele gasta maná Não Sprint ele gasta Ele gasta maná Vamos ver Vamos ver Nem vou ficar correndo Vamos para cima Beleza Opa Estou vendo que tem Prata ali atrás Dá para a gente pegar Também Craftar Também Depois a gente já Mata aquele Vamos pular aqui Não tem dano Na queda Pelo menos Dessa altura Mine silver Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu preciso saber Como é que eu faço Para me alterar Aqui de uma vez Isso que está Me atrapalhando Depois eu ver Essa tecla Depois eu vou ver Isso aí Vamos cancelar Aqui Essas magias São bem fortes Que tem os cooldown Aqui Que é o O de fogo E o gelo Beleza Será que já vai Completar Aqui Completamos Tem mais alguma Outra missão Aqui Use comando Patch scroll Use comando Patch scroll New perspective Como é que é Aqui Transforming Como um monte Familiares Interpets Levels Em uma Como é que é O negócio Vamos lá Vamos ver O negócio Deixa eu ver O que abriu Aqui Patch scroll Familiar Interpets Attack enemies O seu controle Tá Se eu acho Pelo que eu entendi Ali Eu tenho que É Jogar em um Em um Com um animal Que eu posso controlar Que ele vai me ajudar A atacar Eu acho que é isso Vamos ver Vamos só pegar aqui Vamos só fechar Essas missões E a gente já Encerra esse vídeo Aí Para não ficar muito Demorado Beleza pessoal Pegamos aí O canguru Primeira instância Subindo mais um pouco De level Personagem Vamos testar Aqui também Pegamos também O rinoceronte Se não me engano Essas travadinhas Que tá judiando Vamos ver Como é que eu posso Fazer aqui Para mim usar Aquele Vou apertar o i Aqui Vamos arrastar Aqui para a barra De ferramenta Dá para arrastar Não Não dá para arrastar Como é que eu faço Para utilizar Esse aqui Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá vamos Usar o canguru Ele tá falando Aqui Vamos usar O canguru Tá E o que que ele fala Aqui Não tô entendendo Aqui Vamos lá Vamos ver Vamos fechar Aqui Agora que eu entendi Porque ele fica de pé Pessoal Fica de pé É para você poder Atacar aqui Também Olha lá Quer ver Pelo menos Era para atacar Eu tô apertando Aqui Vamos ficar de pé De novo Ah não Ele não ataca Não Ou ataca Eu que não tô Sabendo Bom Beleza Eu só queria Entender Essa missão Aqui Que eu não tô Entendendo Essa missão Só para a gente Fechar o vídeo Aí Set location Tá Isso que é complicado Pessoal Você não sabe Inglês É Isso fica Muito complicado E o meu Inglês É até ruim Demais Vamos ver Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos mudar Aqui Como é que eu faço Como é que eu faço O que é que eu faço Vamos fazer o seguinte O que é que eu faço Eu sei Vamos lá Tira esse F2 Aqui Vamos finalizar Essa missão Geralmente Ele vai dar Outra Tá Vamos Falar com o rapazinho Aqui de novo As ruínas Tá Vamos ver se eu ganhei Alguma coisa aqui Para eu poder Me equipar Não ganhei nada Ah Entendi Ah Entendi O que eu vou fazer Isso aqui Vamos ver Transforme Como a multifamiliar Into pets Level Destruído Em uma hora Requer level 1 Vou clicar aqui Vou clicar no Canguru Aqui ó Transforma Então pet Vamos transformar Em pet E aí Transformou E aí Tá Ele virou um pet É isso Um pet Para poder me ajudar A atacar É isso que eu não estou Entendendo agora Então estou montado Com ele de novo Tá Vamos Sair dele Vamos lá Vamos clicar aqui Cancel Vamos colocar no lobo Aqui Ah Ele vai transformar Ele vai fazer alguma coisa Vamos ver O que ele vai fazer Transformando a ação Completa Ah Ele virou um pet Pessoal Que bacana Aí ó Ganhei um amigo Aqui ó Interessante Vamos ver as skills Dele aqui Seu familiar Mover Para designar Para um lugar Do target Aqui você especifica Aqui O metro Aqui O familiar Cancela a corrente de ação Ele move Para a gente O familiar Ataca Sem o seu comando O que é isso aqui Isso aqui acho que é Para chamá-lo Opa Tem mais setinha Aqui Vamos abrir Essa setinha Aqui Standby module Standby module É Ataque sem o seu comando Beleza Esse aqui É o familiar ataque Você não combate Tá Tem familiar Um 10 metros Ele vai atacar tudo Vamos colocar Nessa defesa Vamos ver o que acontece Vamos ver se o nosso Personagem Vai nos ajudar A atacar Deixa eu apertar aqui Vamos lá Vamos ver Olha lá Ele está atacando também Olha lá Legal hein Nós temos uma ajuda Ganhamos uma ajuda É garoto Muito bom Vamos encerrar a missão lá Nosso lobinho Deixa eu ver se eu consigo Montar no lobo Ah tá E agora Eu vou apertar F5 Ele não é mais montaria Se eu quiser um outro lobo Vou ter que domesticar Um outro lobo Para me ter de montaria Entendeu Vou apertar F5 de novo Ele vai vir como pet Beleza pessoal Então tá aí Primeiro pet O canguru Numa Uma instância aí Fizemos uma primeira Estânciazinha aí Solo mesmo Né Conhecemos a primeira Estância solo Aqui ele ensina Como é que faz Olha lá Ataque mole e tudo Beleza O que mais falta Fazer aqui Vamos fechar Beleza Vamos lá Vamos lá É isso aí Só que quando você Tá com a montaria Pessoal O seu pet Some Beleza Pessoal É isso aí Tá Pra não ficar muito demorado O vídeo Já tem meia hora De vídeo Beleza Desculpa algumas vezes Que eu dei uma tossida Que eu tô com Uma tosse danada Beleza Então Pegamos aí Novas montarias Hoje Duas novas montarias Né Pegamos Descobrimos um pet Pegamos o nosso primeiro pet Que nos ajuda aí Nas missões Fizemos bem rapidamente A primeira instância Mesmo solo Né E Uma progressão do personagem Conhecendo novos lugares Beleza Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se gostaram Deixa o likezinho aí Me falem também Como é que anda aí O jogo de vocês O que vocês andam descobrindo Tá bom Um grande abraço a todos Pessoal Que Deus abençoe A todos e Fui